O meu nome é Manuel e eu sou o chefe deste projeto lá no meu trabalho. Estamos a construir seis edifícios novos com três torres. Um deles é de 36 andares e será o mais alto em Londres. Trabalhamos na obra do futuro e apenas usamos ferramentas sem fio. A verdade é que isso ajuda muito para a produção e à saúde também, mas acima de tudo para a nossa segurança. Aí é onde entra a Dewalt com as suas ferramentas FlexVault. É incrível o desempenho que se pode conseguir com ferramentas a bateria. Comecei a trabalhar como operário na construção e agora faço parte da equipa que dirige o trabalho deste projeto. Com as ferramentas com fio, vamos para uma área, ficamos à procura onde podemos ligar as ferramentas, começamos, fazemos o trabalho e depois recolhemos tudo para ir para outro lugar. E isto repete-se para cada trabalho. Às vezes, um trabalho que leva 10 minutos a fazer, temos que gastar 15 minutos a montar e a desmontar tudo. Com ferramentas a bateria, quando termina uma tarefa, continuas para a próxima e passas para outro andar. Assim, de uma maneira simples. Estamos menos tempo parados, fazemos mais trabalho e também com maior segurança. É perfeito. Parece impossível o que podes fazer com estas ferramentas a bateria. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti